Olá meninos e meninas deste canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Angel e estou ótima! E hoje vim falar pra vocês, aqui contar todos os segredinhos desse perfume aqui, o Hugo Boss Unlimited Vou falar tudo pra você, tá? Vou falar as notas, é doce? É versátil? Qual a proposta? O que se destaca? Quando usar? Qual a projeção? Qual a fixação? Vou falar tudo pra vocês sobre ele, tá? E fiquei muito surpresa com essa fixação Isso aí! E você, meu inscrito, minha inscrita, já tá cheiroso, já tá cheirosa Bora passar um perfume, ficar super cheiroso, super cheirosa Deixa aí o seu cheirinho de hoje, tá? O meu cheirinho é o Hugo Boss Unlimited, isso mesmo Que eu vou borrifar aqui agora pra você, pra te contar tudo sobre ele, tá? O jato é bem fininho, bem expansivo, maravilhoso, tá? Esse jato aqui, ó Será que ganha o selo dele? Sim, gente Perfeito esse frasco E vamos falar logo aí que é de 2014, né? O lançamento de 2014 É aí um cítrico herbal, é aromático Na saída ele tem hortelã, tem toranja, tem folha de violeta Que traz aí uma tranquilidade pra ele, né? Um conforto No corpo ele tem abacaxi, tem canela, tem rosa É bem expansivo aí desde a saída, tá? Com hortelã, toranja, com todos esses cítricos Ele já sai aí bem expansivo Na base tem almíscar branco, tem ládano, tem sândalo nessa madeira Que traz aí uma cremosidade, um aconchego pra fragrância Um lado aveludado, tá? É super elegante, super classudo É um perfume aí simplesmente super elegante, classudo Só que ao mesmo tempo ele traz um lado leve, um lado alegre, um lado jovial, tá? E é super compartilhável Eu uso super ele, gente, uso super, deixa eu uso todo dia Ideal aí pra altas temperaturas É super compartilhável, ele marca a presença, tá? É um perfume muito compartilhável Você é menino, você é menina Que gosta de frescor, que gosta desse lado cítrico Herbal, aromático Bem evidente, tá? Se joga, o importante é você gostar da fragrância, tá? A fragrância não tem gênero É doce? Não, é levemente adocicado, tá? É um perfume que não é aquele perfume zero açougue, aquele perfume seco, não É um perfume confortável Que traz aí um leve adocicado Bem leve, tá? O que traz aqui, o que se destaca aqui É realmente frescor Qual é a proposta? O que se destaca, né? Trazer frescor com intensidade É pra você que procura aí Frescor com intensidade O lado aromático aí Bem proeminente O que eu sinto de inicinho Altroidal É o abacaxi com hortelã Eu sempre falo, né? O geladinho aí do hortelã Juntamente com o abacaxi Fica parecendo aquele suco super gelado Cheio de pedrinhas de gelo, né? É um perfume que traz aí Muito frescor pra você Quando você borrifa Você já sente logo O frescor tomando conta É uma brisa gelada E pode sentar o dedo do borrifador Pode passar bastante, tá? Porque como ele é herbal, né? Minto o lado Tem esse lado cítrico Ele até ajuda, tá? A evitar prováveis odores Minimizar prováveis odores Que possam surgir durante o seu dia Aquele dia corrido Aí de repente você vai pra academia Você tá no seu trabalho, né? Aquela correria toda Ele ajuda a minimizar prováveis odores Então é ótimo, tá? Porque esse lado cítrico Herbal aromático Ele faz toda essa função aí E também traz o frescor, né? Então são várias funções Esse lado que ele tem Quando usar É versátil Super, super versátil, tá? Super refinado Amadeirado leve Sutil Não é aquele perfume A gente fala Ah, perfume masculino Tudo amadeirado Ele é amadeirado Porque ele tem madeiras Porém as madeiras dele Vem leve, tá? Vem leve, assim Sutil É aquele amadeirado sutil O que reina mesmo É o Laderbal Cítrico e aromático Como disse pra vocês, tá? Super versatilidade Dá pra usar Tem temperaturas, assim De 80 graus Se tiver 80 graus Dá pra usar É um perfume notável Onde você chegar As pessoas vão sentir Porém não é nada Aquele perfume invasivo, tá? Ele marca a sua presença Mas não é aquele perfume Que vai incomodar ninguém, gente Porque um cheiro fresco Um cheiro aí Abacaxi com hortelã Não vai incomodar ninguém Não é verdade? Deixa super rastro, tá? Se você gosta de perfume Super expansivo Que você passe Ele deixa aquela nuvem perfumada Que todo mundo sente Realmente deixa super rastro Porque essas notas, né? Principalmente as cítricas Elas são notas bem voláteis Notas que dão essa explosão aí inicial Né? Esse frescor todo inicial, tá? Então é um perfume Que dá pra você usar aí Desde o seu trabalho Pra atividades físicas Até mesmo aí Pras noites Pra quando você quiser conquistar Quando você for namorar Quando você for sair Independentemente de ocasião Situação E estação do ano Você vai ficar perfumado Perfumada Cheiroso E maravilhoso Super elegante Né? Com esse lado jovial Alegre Maravilha Quando você quiser aí Frescor Se joga aí Nesse perfume, tá? E hidrate sempre a sua pele, né? Porque uma pele hidratada É uma pele perfumada Por mais tempo Então se você passa um perfume Que tem notas voláteis Que vão embora mais rápido Hidrate sempre a sua pele Porque sim, ela vai ficar perfumada Por mais tempo Passa o hidratado Depois vem e borrifa o perfume, né? De forma adequada De forma abundante Porque sim, é um perfume Pra se usar de forma abundante Dá várias borrifadas Não é perfume de duas borrifadas, não É perfume que você pode aí Exagerando as borrifadas Que vai trazer muito, muito, muito Frescor aí Pro seu dia a dia Bora ver se ganha selo dele sim Aí eu vou falar A fixação e a projeção dele, tá? Como eu disse pra vocês Ele é levemente adocicado, né? Então a projeção É por volta de duas horas Ele fica projetando Aquele perfume que você passa E você sente que tá com ele ali O tempo todo Porque ele projeta legal E a fixação pra mais de sete horas Então a fixação Por ser um perfume aí Cítrico, herbal, aromático Teve uma fixação maravilhosa Esse lá do madeirado leve Mas deu sustentação pra ele Então pra mim realmente É um perfume que me surpreendeu No quesito fixação Delicinha demais É simplesmente delicioso É viciante, tá? Você começa a passar Você não quer parar mais Não se esqueça do like E de se inscrever no nosso canal Perfumado Beijo Tchau Tchau Tchau